Atualização, enquete UOL, a Fazenda 13, quem você quer que fique no reality, primeira roça especial, os roceiros Aline Mineiro, Bill Araújo, Marina Ferrari, MC Gui, ver resultado parcial, atualização realizada, 18 horas, segunda-feira, 13 de dezembro, resultado parcial, total de 22.363 votos, primeiro, Bill Araújo, 40,75%, segunda, Marina Ferrari, 28,47%, terceira, Aline Mineiro, 22,02%, quarto, MC Gui, 8,77%, apresento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí